Hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês o lugar onde eu vivo, onde eu moro com a minha família. Condomínio Condado de Castela, em Viamão. Fica localizado na região metropolitana de Porto Alegre, ao lado do Autódromo Internacional de Tarumã. O condomínio, além de toda a sua infraestrutura de arborização, ele conta com supermercado, quadra de tênis, mini quadra de skate, academia, piscina e campo de futebol. Conheça comigo, com a Crédito Real, os benefícios desse condomínio. Temos venda, locação e aluguel de casas aqui dentro do condomínio. Vem comigo! Legenda Adriana Zanotto